Sábado foi mais um dia de vacinação em Pato Branco. Nós tivemos nesse sábado vacinação da Covid, terceira dose para adolescentes de 12 a 17 anos, terceira e quarta dose para grupos acima de 50 anos e para os profissionais de saúde, a quarta dose está liberada também. Tivemos influenza e a campanha do sarampo, que foi o último dia da campanha, em que iniciamos em abril. Pato Branquenses foram até a sala de vacina na Rua Paraná no sábado para receber a vacina. Caso da estudante de 12 anos, Yasmin Duzi. É muito importante porque lá no colégio tem bastante gente que está positivando, então é muito bom prevenir, né? Porque se você pega, você pega mais levinho, não vai ter aquele baque tão grande de parar no hospital e ficar internado. Atenção para a vacinação da semana. Permanece a campanha da influenza, que foi prorrogada até 23, agora é de junho, e permanecemos com o reforço, primeira dose, segunda dose, quarta dose para a covid também. A enfermeira também falou sobre a importância da imunização. É bom se proteger, a gente teve uma queda dos casos graves, né? Nesses últimos meses com a vacinação, então é importante se proteger. Obrigado. 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 Obrigado.